Salve galerinha, todo mundo tranquilo? Bom, lembrando da nossa máquina de teste, pelo que eu passei por ela, eu quis fazer um vídeo de como trocar HD e memória nessa máquina. Por quê? Ela é um pouco diferente. Normalmente, o que a gente precisa fazer para trocar a memória ou HD de notebooks, é abrir o fundo dele. Ou seja, eu venho aqui, abro essa portinha aqui, a memória RAM costuma estar sempre em uma porta, mais ou menos, no meio do computador, do notebook e tal. Costuma ser só uma porta para abrir. E nesse nosso caso aqui, até que não está errado, não. De certa forma, eu vou abrir para vocês verem aqui. Certo? Um pente de memória nosso realmente está aqui, beleza? Só que aí, muitas máquinas, é o caso dessa máquina minha, minha máquina principal de edição, que é um Acer Predator, o L300. A outra memória costuma estar mais ou menos assim, aqui embaixo, ou se ela estiver em pé, fica dentro. Bom, enfim, dentro do plástico do fundo aqui. E aí, o que acontece, cara? Acontece que, normalmente, se você quiser, por algum motivo, trocar, e eu vou explicar qual foi o motivo que eu quis trocar a que estava dentro, a outra, o outro pente de memória, você tem que tirar essa carcaça do fundo aqui para poder fazer isso, né? Só que, nesse computador aqui, é totalmente diferente. Primeiro, eu vou explicar por que eu trocaria as duas memórias, por que eu troquei nesse notebook especificamente. Vocês vão entender melhor por que eu precisei de fazer isso. E aí, quando vocês virem o que vai acontecer, quais são os passos para essa máquina, vocês vão entender por que desse vídeo. E é para quem ajudar, quem está precisando de fazer isso numa máquina dessa, tá? Esse aqui é um Lenovo ThinkPad T420. Eu não sei qual é a idade dele, não sei se tem versão, tá? Pelo que eu pude ver aqui, quando eu pesquisei por drivers, ou questão de descrição de modelo, não tem aqui nada muito específico para falar isso, mas enfim. Esse aqui é o DR3, ele veio com 4 GB de memória, só que a frequência era diferente da frequência das memórias que eu tinha em casa. Independentemente da frequência, o fato era, eu tinha, tenho, né, estão aqui, dois pentes de 4 GB de DDR3, e eu tinha um terceiro pente aqui. Como a frequência era diferente, eu tinha que trocar as duas memórias que estavam nele para poder as frequências ficarem iguais e funcionar sem conflitos, sem problemas, etc e tal. Na melhor hipótese, a memória mais rápida baixaria a frequência para a mais baixa funcionaria, mas eu acho que mesmo assim, com o tempo, poderia dar algum tipo de conflito, ou simplesmente pura dor de cabeça de vez em quando não ligar, etc e tal. Essa peça aqui, eu vou passar agora a câmera para cima, quando eu for começar a mexer para vocês verem o que eu estou fazendo, mas eu não estou explicando ainda, está para ficar tranquilo. Essa máquina aqui tem um problema, ela não abre o fundo, o fundo não vai sair, aliás, se sai eu nem sei. O fato é, nós temos que tirar o teclado, essa parte dessa moldura aqui, e tem o encaixe do flat no teclado, flat no touchpad, tem que ser tirado e colocado, tem que ter muito cuidado, eu vou mostrar para vocês que vão tirar a hora, para poder ter acesso a outra memória, a Wi-Fi, o HD, para falar a verdade, perdão, desculpa, o HD não, uma outra coisa legal dessa máquina, isso eu já vou mostrar assim para vocês, é onde está e como tirar o HD, o HD também é por baixo o acesso, tá? Então agora eu vou passar a previsão de cima, vou pôr a câmera aqui atrás de mim, eu só tenho essa câmera, então eu tenho que fazer os takes cortados, para vocês verem exatamente o que eu estou falando, tá? Bom galera, voltamos aqui, deixa eu colocar a memória para trás, eu acho que pode atrapalhar vocês aí agora a enxergar, eu vou ter que passar na frente para fazer as coisas, mas eu acho que vai estar dando para enxergar bem legal, como é que é que funciona aqui as coisas, tá? Vamos lá, eu tirei essa tampa que estava aqui nessa posição, é só tirar o parafuso, ela vai levantar a pontinha, arranca fora, tá? Tá fora. Eu tirei um, dois, três, quatro, cinco, seis parafusos, já vou mostrar quais são, um, dois, três, quatro, esse quinto aqui eu tirei, mas eu acho que não precisa, e seis parafusos, esse que está aqui também, tá? Já explico por que eu tirei eles. Bom, tirei eles, tá? A primeira coisa que é importante ser feito, quando a gente está trabalhando com uma máquina, é tirar toda a alimentação dela, então já vou vir aqui e tirar a bateria, aqui, só apertar o slidezinho na própria bateria aqui, tá? Aqui é um pouco velho, então dá uma engastalhadazinha, tirei a bateria, eu vou mostrar, não precisa fazer isso, mas eu vou mostrar para vocês verem, eu tinha mostrado isso no primeiro vídeo, que tem uma travinha, destrava ela, ela vai e volta, tá vendo? Então eu vou destravar ela, segurar, e vou apertar essa travinha de cá, e o teclado sai, sozinho, perdão, o teclado, o drive de CD, inclusive eu vou tirar esse drive de CD aqui, eu não sei porquê, ele não funciona com meu Windows 64 bits, eu não testei com Linux, mas também pouco me importa, porque eu não quero usar ele, eu tenho uma gavetinha que eu troco isso por um HD, então eu vou tirar, mas enfim, tá aqui também, por enquanto fica aí, que não está fazendo mal, também não estou usando ainda, para pôr de volta, tá aqui, como eu tinha dito, que eu tinha me equivocado um pouquinho, né, eu tinha errado, o HD é aqui que tira, tem um parafusinho aqui no cantinho, eu vou tirar ele, essa portinha aqui fica meio presa, eu arranco ela, e aqui dentro eu tenho uma fitinha, eu vou puxar, só vou pôr a chave de fenda, para eu poder puxar a fita para fora, e aqui está o meu HD, tá, é um S digital, pretinho, não sei se é black, eu sei que ele tem, SATA 2, 620 GB, bom, está aí, eu não sei nem se vale a pena, pode ser acelerado nessa máquina, porque ela é tão antiga, que talvez eu aproveite a velocidade, bom, não precisava ter tirado o drive de CD, não precisava ter tirado o HD, eu tirei só para mostrar para vocês, caso vocês precisem trocar, fazer esse update, já está aí, o primeiro pente de memória está aqui, como todos, puxar as leticinhas, enfia e abaixa, levanta e tira, tá, agora vamos lá para a parte, que a gente quer ver, né, a primeira coisa legal disso aqui, é, olha só, hoje as travinhas estão tudo me atrapalhando, é o quão a tela pode deitar, a tela deita 90 graus, ó, mas enfim, não é isso que nós temos aqui para ver também não, agora, tirei aqueles parafusos lá, por esse, pelo seguinte motivo, o teclado, vocês podem ver que eu estou com uma tecla aqui, foi fazendo isso, então toma bastante cuidado, que eu, as travinhas da tecla quebrou, a tecla está, aqui, ó, as travinhas quebraram, eu não sei se consigo pôr ela de volta no lugar, infelizmente, eu tenho que usar o teclado com uma tecla faltando, que é o shift, mas bom, por isso que eu falo cuidado, que agora você vai pegar, meio que empurrar ele para cima, tá, um pouquinho, eu não sei se tem maneira melhor de fazer isso, se for uma chave fenda, é melhor aqui nesse lugar, tentar terminar de empurrar ele para cima aqui, pegar uma alavancazinha, se eu fizer com a chave Philips aqui, eu vou acabar estourando esse teclado, peguei, alavanca, tá aqui, pronto, soltou, tá, só tomar cuidado, porque esse aqui não está saindo facilmente, porque ele tem travas, tá, ele tem as travinhas embaixo, tem as travinhas em cima, então tomar bastante cuidado, aqui eu dei uma arranhadinha aqui, não sei se dá para vocês verem, mas eu dei uma arranhadinha ali, o que eu estava pegando, eu estava levantando, era a tecla do Alt Gear aqui, para o teclado espanhol, essa tecla é muito importante, para pôr o arroba, o hashtag, o tio, enfim, nós temos um flat, esse flat aqui, eu vou pôr assim de lá para vocês verem, vocês vão dar para ver muito bem, ele é aquele conector tipo Lego, é só desencaixar, eu já vi pessoal puxando isso aqui, vai estourar o cabo, vem com a unha, ou com uma coisa que você queira pegar, aqui por baixo, nessa ponta aqui, vocês vão estar vendo aí, melhor do que o vídeo vai mostrar, tem uma ponta que não tem a parte de flat aqui, só puxa para cima aqui, soltou, e para pôr de volta, para encaixar de volta, é só pôr ele na posição, se ele está assim, a posição do flat já está dobrado aqui assim, é só pôr na posição e apertar, cuidado na hora de pôr de volta pessoal, porque para apertar, se você apertar fora do esquadro, fora do lugar certinho encaixado ali, ele pode entortar a pina e parar de funcionar, e se entortar a pina na placa mãe, vocês estão perdidos, é mais fácil jogar fora e comprar um novo, bom, vamos lá, e aí Luciano, e aí, a memória RAM está aqui, então por isso que eu tive que abrir ele, para tocar a memória RAM, está aqui a memória RAM, está aqui o processador, se vocês quiserem tirar o processador do lugar, o que eu vou fazer, porque eu vou fazer o, trocar essa pasta térmica dele aqui, vocês tem que tirar alguns parafusos a mais, memória RAM está aqui, isso aqui é o meu dry, minha placa Wi-Fi, essa aqui é uma placa 3G, ele tem 3G sim, existem modelos, eu já mostro para vocês, que tem leitor de digital, o meu não tem, mas vamos lá, deixa eu mostrar para vocês o 3G aqui, aqui olha só, se eu vier aqui atrás dele, puxar essa fitinha aqui, eu tenho lugar para pôr o meu chip, ele vem com um chip dummy, um plástico só, eu tenho como colocar um chip 3G nele, embora eu não vejo muita vantagem não, então está aqui, agora eu vou tirar o resto da moldura aqui, essa parte preta de moldura, para poder abrir o processador, inclusive esse processador pode ser trocado, caso você tenha algum que seja compatível, eu sei que é um i5 de segunda geração, 25-20, se não me engano, mas eu não me lembro, eu não sei qual processador seria compatível, isso aí faz parte da pesquisa de vocês, tirei esses dois parafusos que estão aqui, na parte de perfeição da moldura, eu acho, se não me engano, que eu já posso puxar a moldura, como é que eu vou saber Luciano, se eu estiver fazendo isso lá, se eu quero começar a ser mais corajoso, aprender a fazer as coisas, vai puxando cara, tá, tá, mais um parafuso aqui ó, esse pretinho aqui, que está segurando essa plaquinha de ferro, em cima do nosso cooler, meu parafuso quase caiu, vai puxando que você vai ver se ele vai estar preso ou não, tá, eu acho que já está solto, essa parte aqui realmente é, complicada de tirar, deixa eu pôr ele de lado aqui no meu colo, que eu tiro melhor pessoal, pronto, está aqui, é porque essa parte de baixo é realmente muito dura, eu já explico para vocês, porque que ela é tão dura assim, eu acho que tem um parafuso segurando ele aqui, tem exatamente, perdão viu pessoal, mais um parafuso, tem que tirar o parafuso da bateria aqui também, tá, eu tinha me esquecido dele, eu simplesmente me esqueci, mas enfim, agora é difícil de abrir que ele está solto, tá aí, tá, beleza, tirei, o problema aqui, uma parte chata para caramba, é que quando você puxa isso aqui, esse conector aqui, que é quase igual, é igual de cima, do teclado, que é o conector do touchpad, do mouse, ele se solta, tá, então toma cuidado, para não sair puxando de uma vez, para ele se soltar, do jeito que ele supostamente deve se soltar, senão ele estoura esse cabo, você também perdeu o touchpad, tem que ir atrás de outro, se você estragar o conector, mais uma vez, vocês estão na lavoura aí, bom, e agora, agora é o seguinte, para tirar esse dissipador daqui, eu tenho que tirar essa caixinha de som que está aqui, tem um parafuso pretinho, bem no cantinho aqui, a gente vai tirar ele do lugar aqui, tirei do lugar, agora eu tenho já os quatro parafusos, já posso inclusive tirar ela daqui também, aqui embaixo ele só é de encaixe, só vem com um pouquinho de pressão aqui, para ele desencaixar, aí tem mais um parafuso, são dois, tá pessoal, para falar a verdade não, eu só tirei o parafuso errado, eu não tinha aquele parafuso preto que estava ali não, como eu estou longe daqui, eu não estou vendo direito, eu tiro o parafuso errado, levanto ele aqui, põe para o cantinho aqui, cuidado aí para não estourar os fios também, também que no máximo, se você estragar esse fio do alto-falante, o máximo que vai acontecer com você, é ficar com o alto-falante só no computador, para falar a verdade o parafuso que eu tirei aqui foi da dobradiça, eu fiz besteira demais aqui pessoal, porque não estou enxergando muito bem aqui não, pronto, deixei o alto-falante aqui para o ladinho, tirei o dedo da minha frente aqui, vou tirar agora o nosso processador daqui, puxa para cá, as parafusas de cá, roda aqui, e distorce dele, agora, essa parte eu não vou mostrar, eu já mostrei no outro vídeo que nós temos, de como fazer essa troca, de pasta térmica, mas eu vou resumir rapidinho, o conector do cooler está aqui, tira com bastante cuidado também, porque se você só descava aqui, para refazer essa conexão, é extremamente chato, e achar a peça de reposição, peça de coisa aqui pessoal, ainda mais um controle tão velho, não é fácil, aqui puxamei de cima, aqui nós temos aqui, dois cabinhos que estão presos, só no organizador de fio aqui, é só uma alavanquinha, para prender aqueles cabos ali, toma cuidado, está aí, ele já não está tão sujo, porque eu já dei uma limpada nele, esses dias para trás, eu só não tinha trocado a pasta térmica, eu vou trocar hoje, ele está escritando um pouquinho, resumo de como trocar, vai vir com o álcool mais puro, que você tiver acesso aí, eu lembro que no Brasil, quando eu morava, tinha uma coisa que foi proibida, o álcool 100%, não sei como é que está esse negócio, passa aqui, com o cotonetezinho, só dá um mês no cotonete, vem limpando essa pasta térmica toda aqui, aplica de novo a pasta térmica, aqui nesse caso, você pode ver aqui de fábrica, ele fez só um pontinho aqui, porque como o Dai aqui, o espelho do chip é mais alto, você não adianta querer colocar, para espalhar no resto do chip, porque não vai ter contato direto, então, se você quiser colocar um hitpadzinho, até acho, pode ser que seja mais eficiente, não sei, tem que fazer teste, mas só uma pontinha bem pequenininha, aqui no meio, aqui no caso desse, vai dar para fazer isso, ah Luciano, eu quero trocar o meu processador, como é que eu faço para tirar ele daqui? ele vai ter uma fendinha aqui, tá? a gente vai fazer aqui, é só, ela está para um lado, você vai dar uma meia volta nela, ela está assim, você vai fazer meia volta nela, ele vai soltar, você tira um, põe o outro, e para fechar a meia volta, de volta, para o sentido contrário, tá? Bom, eu vou limpar aqui, e já vou fechar a máquina, tá? Para fechar, basicamente, o processo inversor de ter aberto, tá? Eu não vou mostrar isso também não, eu acho que só abrir aqui, chegar nesse ponto, está legal para vocês já, é para encaixar de volta, o cooler, o cooler só pôr de volta, parafusar cruzado, ligar o cooler, pôr o alto-falante, parafusar tudo, colocar a tampa do touchpad, vir aqui, encaixar ele de baixo, depois pôr a tampa, parafusar os parafusos, colocar o teclado, depois de encaixar, pôr no lugar, virar, tem hora de parafusar, e pôr de volta a bateria, agora é quem tirou, não tem segredo, se vocês viram tirar, se vocês tiraram, vocês vão saber, colocar de volta, eu espero ter ajudado vocês aí, galera, espero ter feito um vídeo melhor, para mostrar isso tudo também, porque agora está com a câmera nova aí, tem um tripé, por isso que ela está dessa altura, está bem alta, e é isso aí, quem quiser também, pode atualizar, atualizar a placa do Wi-Fi, porque aí você vai ter um Wi-Fi mais rápido, se bem que aqui tem um Wi-Fi Bluetooth de 5 GHz, você não precisa de mais que isso, a velocidade não é tão importante para mim, se bem que eu tenho placa para trocar, se eu quiser, mas prefiro nesse caso, deixar o padrão, porque pelo menos com o drive, é mais fácil de achar no data fabricante, tá? Ficamos por aí, galera, espero ter ajudado vocês, e até a próxima, viu? Se inscreva no canal, e ative o sininhozinho de notificação, se você gostou do vídeo, deixa um like, se não gostou, deixa um dislike, tem alguma dúvida, sugestão, pode deixar um comentário para a gente, não se esqueça de verificar, as nossas redes sociais, e também o nosso site, temos todos os conteúdos, disponibilizados em PDF, para download, e aí e aí